E aí E aí Acredito que eu Só toca o Sabe o que não acontece? Olha lá, toda animadinha Brincando mesmo Tá louco Vai malandra Eu tá louco Eu tô brincando com o bumbum Hum, hum Vai malandra Eu tá louco Eu tô brincando com o bumbum Hum, hum Tá pedindo Se prepara, eu vou dançar Presta atenção Hum, hum Se aguenta Sente olhar, descer, quicar até o chão Fala brincando Hum, hum Se rebola gostoso, limpina me olhando Eu te pego de jeitos Se começar embrazando contigo é taca, 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 taca Se você reabala o gostoso entorno te olhando eu te pego de jeito Se começar embrazando contigo é Não vou mais parar Você vai aguentar Não vou mais parar Você vai aguentar